Físico do Boi Gordo que volta a apresentar um perfil mais lateralizado nas negociações. Os pecuaristas têm atuado de maneira mais comedida na comercialização, o que contribui para uma certa recuperação dos preços no decorrer da semana, ainda contando com o respaldo das pastagens em boas condições. Os índices pluviométricos previstos para abril oferecem boas perspectivas de chuva no centro-norte brasileiro, apontando ainda para o maior desgaste nas pastagens entre os meses de maio e junho. Em São Paulo, capital, há rouba comercializada em média a R$ 232,00. Em Goiânia, R$ 217,00. Uberaba, Minas Gerais, R$ 227,00. Douraz, no Mato Grosso do Sul, R$ 224,00. E em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 209,00. No mercado atacadista, preços acomodados no decorrer desta semana. Quarto traseiro precificado a R$ 18,00 o quilo. Quarto dianteiro, R$ 14,00 o quilo. E a ponta de agulha, R$ 13,00 o quilo. E a ponta de agulha, R$ 15,00 o quilo.